Bom dia pessoal, eu me chamo Aline Clélia, sou de Dubiara, Goiás, aqui do viveiro Florarte e hoje eu vim mostrar para vocês como a gente aduba as plantas. O pessoal pergunta muita gente como que a gente faz, porque geralmente as plantas deles não florem, não dão fruto em casa, né? Então eu vou mostrar para vocês os dois adubinhos que a gente usa para poder estar ajudando a essa plantinha nos nutrientes. Eu vou mostrar para vocês o basacote, esse daqui ele é usado de 20 a 30 bolinhas no cantinho do vaso, vou até fazer aqui para vocês estarem vendo. Eu pego uma colher mais rasa, não precisa encher pessoal, aí você coloca no canto. Esse adubinho, ele vai fazer o efeito ali durante três meses. E o outro é o bocache, o bocache ele é usado uma colher de sopa bem rasa no cantinho do vaso, então você vai estar colocando ele de 15 em 15 dias. O bocache ele vai ajudar tanto em floração, tanto na raiz, na ajuda na da fruta. Olha, eu uso essa quantidade, aí eu coloco aqui assim, no cantinho, e pode estar usando esses dois adubinhos juntos, não tem importância, tá bom? Bem, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá?